E agora comigo, minha outra parceira da Forrozão das Antigas, Lani Nunes Quando estou em silêncio, ainda recordo Quando encontro com alguém pra desabafar e distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos, eu consigo vê-la Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo Não posso chorar, eu vou evitar Esconder até dos meus amigos, pra tirar você de vez o coração Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti São flores para o meu amor, me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti Inevitável Não é por acaso Quando acordo, sentindo os teus beijos no calor de cada momento Eu fico sozinho, prefiro dar um tempo Se você passar, tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me ver chorar, pra depois se gabar Vou parar, vou parar de lamentar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti São flores para o meu amor, me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti